Bom, vamos lá. Mais um Fisiortopedia Responde. Eu sou Leandro Fuxal, fisioterapeuta, e tô aqui para responder as perguntas dos nossos alunos da pós-graduação e da Starcurso aqui no YouTube, para a gente poder discutir, refletir diversos aspectos clínicos do nosso dia a dia com nossos pacientes. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe duas perguntas do curso da Faciopatia do nosso queridíssimo André Mendes, tá? Então, vamos lá. Vou trazer essas perguntas. Eu achei elas extremamente relevantes. A primeira pergunta é do Paulo Rocha, onde ele falou sobre inflamação na faciente, né? Sobre o que você citou na aula no qual a faciente não é um processo imunatório, mesmo no início não se considera uma inflamação? E essa pergunta, ela é extremamente importante e eu vou puxar para outros contextos, tá? Então, lembrando, né? A face é um tecido conjuntivo, onde a gente lembra da função dela, né? E todos os aspectos. E a gente pode lembrar que todas as vezes que a gente usou, né? A terminologia IT, obviamente a gente sabe que tem uma inflamação relacionada. Essas nomenclaturas são muito importantes, eu vou acabar contando a história da tendinopatia, para vocês também conseguirem juntar e linkar, qual que é a grande questão, né? A tendinopatia, ela por muito tempo foi chamada, né? E ela foi inicialmente chamada de tendinite. Nesse momento que a tendinite tinha esse aspecto, a gente sempre relacionou a vamos fazer intervenções de processo inflamatório, né? Então, a gente precisa diminuir essa inflamação, tirar essa inflamação e essa seria uma das grandes questões. Depois de um tempo, conforme os estudos foram evoluindo, começou a não se encontrar o processo inflamatório dentro dessas pacientes com dores em regiões tendíneas. E aí houve uma grande mudança, se eu não me engano, mais ou menos era de 1990, 2000, posso até estar confundindo aqui algumas datas, mas nesse período a gente parou de chamar de tendinite, porque o processo inflamatório não era mais encontrado e a gente acabou chamando de tendinose. E aí esse processo da tendinose é aquela ausência do processo inflamatório, mas mesmo assim o tendão sendo sensibilizado e a gente pode transferir isso de certa forma para a faciopatia. Depois de um tempo, evolução e até entendimento melhor dos marcadores inflamatórios, a gente novamente, os pesquisadores voltaram a encontrar marcadores do processo inflamatório na região tendínea. Só que qual que é a grande diferença desse processo? Começou a não se encontrar uma relação direta da quantidade de inflamação e da sintomatologia do paciente, ou seja, eu posso ter um alto processo inflamatório e não ter literalmente uma alta intensidade de dor ou até pacientes assintomáticos. Então a gente sabe isso em diversos estudos de diversas articulações que eu posso trazer pacientes assintomáticos e com achados na radiografia, com radiografia, perdão não, a ressonância magnética e outras questões, marcadores mostrando que tem um processo inflamatório, né? Até um derrame reticular de certa forma, mas isso não necessariamente tem uma relação direta com a dor e intensidade da dor do paciente. E aí a gente começa a sair desses nomes de it, oze, e a gente acaba chamando de patias, da patologia relacionada a alguma estrutura. Então quando a gente usa o nome faciopatia plantar ou tendinite, a gente tem dinopatia, perdão, a gente tá falando de doenças ou queixas relacionadas àquela estrutura, independente se existe ou não processo inflamatório. O que que isso é extremamente relevante? A gente tem uma grande mania de falar que as intervenções da fisioterapia, por exemplo, são anti-inflamatórias. E aí existe uma certa, um certo equívoco nessa fala, uma certa falácia nessa frase em si. E aí quando a gente pensa que a gente tem técnicas anti-inflamatórias, na real a fisioterapia não tem técnicas anti-inflamatórias, né? A gente sabe que a gente mexe de alguma certa forma em alguns metabolismo, facilita algumas condutas, mas ele não é literalmente anti-inflamatórias. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com toda essa nomenclatura, porque a gente usa muitas vezes essa frase com o nosso paciente, ó, a gente vai começar com o processo analgésico e anti-inflamatório e depois que essa inflamação diminuir, a gente vai começar os exercícios. Esse é o maior erro que a gente tem de interpretação, tá? Então essa interpretação é extremamente falaciosa e a gente tem que tomar um certo cuidado porque isso atrasa o processo de reabilitação dos nossos pacientes. Até porque a gente não consegue mensurar a inflamação que a gente tá falando, que a gente tá combatendo. Já que a sintomatologia não tem uma relação direta, a gente literalmente não consegue ter uma medida boa em relação a isso. Então a gente precisa ser muito claro que a gente não vai combater uma inflamação, não importa se tá usando ultrassom, laser, né? A gente sabe que a gente pode ajudar em alguns processos metabólicos e a inflamação tem elementos, né? Inflamatórios estão relacionados, mas não necessariamente o termo anti-inflamatório é adequado pra essas situações, tá? E aí em cima disso a gente acaba tendo um raciocínio um pouco diferente, né? Então a gente vai muito mais focar na questão sintomática e funcional do paciente do que em relação à inflamação do nosso paciente. E aí nesse caso é óbvio que num começo ou em qualquer fase a inflamação pode estar envolvida, mas ela não é a causa direta da queixa nem da piora dos sintomas desse paciente. Então essa parte é extremamente importante, por isso que eu trouxe essa pergunta. Tirar um pouco desse contexto de dor e inflamação e que a gente não fica combatendo inflamação nas nossas intervenções fisioterapêuticas, tá? Isso é extremamente importante lembrar. Lembrar também que o processo inflamatório traumático, em especial, ele é extremamente relevante e lembrar que essa dor, quando persistente, ela já está, entre aspas, dentro do processo de cronificação. Então a gente tem que lembrar da sensibilização que aqueles tecidos podem acontecer ou do condicionamento da dor relacionada ao movimento, tá? Então a gente precisa ter alguns processos muito importantes, porque muitas vezes a gente conserva esse tecido para tentar não inflamar mais, não machucar mais, mas isso não é verdade. A gente precisa conseguir tirar esse raciocínio da nossa cabeça, colocar um paciente na função, mais óbvio, controlando os sintomas, mas sempre fazendo um processo de dessensibilização, né? Então esse tecido que está há muito tempo sendo protegido e esse raciocínio de proteger essas estruturas acaba não sendo interessante. Mas é óbvio que a gente tem que condolar muitas vezes a carga, principalmente em situações iniciais. Então aqui acaba sendo extremamente importante e relevante que a gente faça dosagem de carga. A gente pode usar técnicas analgésicas, como a gente sempre utilizou, mas tem muito mais a ver com esse controle de sintoma focando na função. Não esperando acontecer uma etapa para depois acontecer outra. E esses são os raciocínios mais inadequados e equivocados que a fisioterapia já trouxe em relação a diversas dessas questões. Então eu não preciso combater a inflamação para começar a fazer outras intervenções, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí. Isso é uma coisa que sempre a gente tem que esclarecer com os nossos alunos. Outra pergunta muito interessante. Palmilhas, bandagens no tape rígido, né? Então a pergunta aqui da Rebeca Neves. Olá, professor. Eu cheguei a ler que o tape é efetivo na melhora da dor na primeira semana, ou seja, curto prazo. Depois desse efeito vai sendo perdido. Então imagino que o uso é por um período pequeno. Minha dúvida é, por quanto tempo, cada vez que eu colocar o tape, posso instruir o paciente a manter? Ela pode ser uma opção de curto prazo para toda vez que esse paciente chega com essa queixa de recidivas em relação à dor? Então essa pergunta é extremamente necessária. Eu uso bastante na minha prática clínica diversos tapes, diversas bandagens rígidas, né? E ou também alguns truquezinhos aí que a Escola Flávio Brick sempre ensina pra gente, que tem de novo a relação com a modificação de sintoma que a gente sempre fala nos vídeos, nas aulas, em diversas situações. Qual que é a grande questão? Quando a gente pensa que chega um paciente com uma dor relacionada a algum movimento ou alguma função, lembra que o nosso principal foco é tirar essa associação. O tape, nessas horas, a gente sabe que a gente já veio por diversas vias a explicação mecânica em relação a o que aquilo faz, né? Então eu estou corrigindo uma pisada, eu estou diminuindo a sobrecarga de um tecido, eu estou aumentando a carga de algum tecido, então a gente sabe que tem algumas alterações. Então cinemática e cinética, com certeza, e até eletromiográfica, não tenho dúvida que esses tapes façam alterações. A gente tem alteração de eletromiografia do glúteo em tapes rígidos relacionado ao low-dye, né? Aquela bandagem que levanta o arco plantar. A gente tem diversos estudos disso, então isso não deixa de ser verdade. Como que a gente interpreta isso no final das contas? A gente está falando que a gente quer levar cada vez mais o paciente a movimento, a função, e essas funções não terem queixas associadas. Isso é extremamente importante, tá? E aí quando a gente pensa nesse processo, quando eu quero testar alguma dessas aplicações, eu posso e eu devo fazer antes de todas as intervenções. Então normalmente a primeira coisa que eu uso, para ver se tem alguma bandagem, ou alguma faixinha, alguma coisa que eu consigo usar na minha rotina. Mas como que eu escolho elas? Eu escolho as principais, que sejam fáceis de ser aplicáveis e que o paciente consiga fazer um movimento normal sem a queixa dele. E o mais importante é, se ele conseguiu utilizar essa situação, né? Essa intervenção o dia todo, acaba sendo extremamente melhor. Porque o paciente não vai ter que ficar pensando para corrigir algum movimento e aliviar a dor dele. Isso é muito importante porque naturaliza mais e facilita que o paciente, por exemplo, se for uma dor acaminhada, ele caminha sem lembrar que existe um processo doloroso. Isso é extremamente relevante para esse descondicionamento da dor, tá? Não existe aquela lenda, aquele mito, em relação a pessoa se viciar na faixinha, viciar na bandagem, né? Se você fizer isso, você não está entendendo muito qual que é o processo educativo. Você tem que sempre acompanhar o processo do uso da bandagem com o processo de educação. Não adianta usar sozinho, só aplicar e falar, faz aí, porque agora a gente está corrigindo. Então, lembre do poder da explicação da terapêutica para o seu paciente. Você, de forma muito simplificada, precisa literalmente explicar para ele de uma forma que ele se sinta seguro e entenda o que está acontecendo. Se você falar que toda vez que ele está usando uma low die, você está corrigindo o arco plantar dele, e quando o arco plantar dele pode sobrecarregar ele de forma negativa, eu naturalmente posso gerar um efeito nocebo nisso. Então, ele não está entendendo que o efeito é literalmente dele não sentir dor no movimento. Ele está achando que está tendo uma correção do arco plantar e aquela correção é a grande questão. Isso é extremamente perigoso, porque o paciente vai achar que toda vez que ele está, e aí eu sempre uso, né? Se você estiver descalço na praia, você vai ter que ficar usando isso a todo momento? Na real, não. Eu só preciso aliviar a sintomatologia. Então, primeiro, o efeito da bandagem precisa ser imediato e você precisa ter uma tarefa, uma função de linha de base. E também eu preciso fazer com que o paciente consiga utilizar isso dentro da rotina dele, sem ter que pensar tanto no movimento para não aumentar a hipervigilância, certo? E aí, dentro desse processo, a gente tem que lembrar a explicação. Eu preciso conseguir simplificar essa explicação para o meu paciente para ele se sentir seguro e não ficar preso dentro das crenças mecânicas de alinhamento, ajuste, posição certa, errada. Porque a gente já sabe que isso gera um efeito nocebo e toda vez que a dor tiver uma recidiva, eu provavelmente vou... o paciente vai utilizar isso pensando que ele está corrigindo algo. É a mesma coisa dentro da terapia manual. O cara que acredita que a dor está sendo causada por alguma rotação da vértebra, quando ele vai num terapeuta manual e ele coloca no lugar, ele acha que o alívio foi porque a vértebra está no lugar agora. E a gente já sabe que esses efeitos não existem, né? Eles são neurofisiológicos. Então, nessa hora, quando o paciente tem uma recidiva daquela dor, um flare-up, ele acha que a vértebra voltou a rodar, né? Então, isso é um sinal que... Aí, depois, a gente chama disso de instabilidade. Aí, depois, a gente quer fortalecer, quer fazer exercícios de estabilização. Mas não é assim que funciona, né? O nosso corpo não é um carro para ser alinhado. Então, nessa hora, é extremamente relevante a gente lembrar disso, pensar nisso, porque a gente, literalmente, precisa melhorar a nossa explicação. Explicações simples, que gerem segurança no paciente e que não criem muletas para ele em relação ao estado corporal dele. Tá bom? Então, esses tópicos são extremamente importantes. Foi por isso que eu quis trazer essa pergunta para facilitar o entendimento em relação a isso. A gente utiliza muito dentro da fisioterapia esportiva, por exemplo. Eu, particularmente, uso, né? Então, a gente vê que o paciente consegue fazer aquela movimentação, é um efeito de curto prazo, e quando ele consegue utilizar durante a função, é melhor ainda, né? Então, a gente já viu em algum jogo algumas meninas utilizando algumas coisas, a gente sempre utilizou em alguns contextos, né? Eu trabalho, particularmente, com dança, balé. As meninas, vira e mexe, estão com algum tape no pé, no tornozelo, para conseguir fazer algumas movimentações totalmente em dolor. Lembrem, todo o efeito disso é imediato, tá bom? Então, obviamente, nesse caso da palmilha e da pergunta da Rebeca, ela é muito interessante, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ficar aplicando a bandagem diversas vezes seguidas, ela pode gerar até algumas lesões cutâneas, e isso acaba não sendo interessante. É tentar pensar, como que eu consigo aplicar isso de uma forma que não seja repetidamente? Então, primeiro você pode usar para testar, você sabe e entende que tem esse efeito a curto prazo, e depois você pode tentar uma outra, alguma palmilha ou alguma elevação, né? Usar algum calço para fazer aquela alteração do posicionamento do pé, e que sustente a longos períodos um pouquinho melhor, e depois, devagarzinho, você vai soltando, eliminando. E nessa parte de eliminar, que é uma coisa muito difícil que muita gente tem dificuldade de fazer, o mais importante é aquela explicação inicial, utilizar momentos que às vezes o paciente esquece de usar, que ela deixou de usar, e ao invés de julgar e criticar o paciente de não ter utilizado, traz isso a seu favor e fala assim, tá, que legal, você não usou, como é que você ficou? E ver como que ele fica, né? E testar ele, falar assim, ó, vamos tentar, ou você sugere, ou você utiliza as situações que ele já deixou de utilizar, porque aí você começa a entender se aquilo está tendo alguma influência na rotina dele. Mas lembra que o foco principal é descondicionar em relação à dor e movimento, e que aquilo consiga deixar ele mais ativo, mais funcional durante a rotina dele, certo? Então, eu espero que tenham facilitado aí. Então, primeira pergunta da fosciopatia, entre dor e inflamação, e essa outra em relação à modificação de sintoma, e uso de algumas estratégias aí, para a gente facilitar a interpretação clínica com nossos pacientes. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa pergunta. Então, hoje, eu fico só com essas duas perguntinhas aí, que deu para escorrer bastante. E até o próximo Fisortopedia Responde. Um grande abraço. Valeu!